André, gostaria de perguntar, porque agora na geração de crianças que temos atualmente, o A Febre é o DPA. E na sua geração, o que você gostava de acompanhar de atrações televisivas voltadas ao público infantil e que foram importantes para você resgatar ao fazer o filme? Essa é fácil, jornada nas estrelas e viaja ao fundo do mar. Está no filme. Na minha época, a gente tinha muita reprise, muito enlatado. Tinha o sítio do Pica-Pau, que na verdade era a única dramaturgia brasileira mais pertente. Eu morava no Rio, então eu não via o Castelo Rá-Tim-Bum, porque ele era daqui, da cultura. Mas a gente tinha Shazam, aquela coisa, tudo muito de fora, muito estrangeiro, fora o sítio. Então, mas fez parte da minha cultura, enfim. Nesse filme aí tem o sonar do Viaja ao Fundo do Mar. Pouca gente vai saber o que é isso. Almeida de Nelson, que é o Viaja ao Fundo do Mar, tinha o Subarino, ficava... Eu botei meio em homenagem à minha própria infância. E da escolha de trazer o DPA da televisão para o cinema? O que você considerou importante no processo de concepção para fazer essa adaptação entre linguagens? O mais importante foi que fosse uma história que não pudesse ser contada na série. Então, essa história é impossível ser contada do jeito que é a série, porque ela exige que se saia do prédio. Então, não adianta. Ah, esse roteiro aqui, vamos fazer um episódio. Não faz. Então, isso foi a primeira coisa. A história teria que ser única e não poderia ter cara de um episódio esticado. E a segunda premissa é justamente essa. Vamos sair do prédio, porque a série é toda num cenário. E também não aconteceria isso na série. Então, a premissa era essa. Vamos fazer algo que só pode ser feito num filme e que funcionasse na tela grande. Vamos achar locações que trouxessem uma riqueza dentro das nossas limitações de produção, evidentemente, mas que fossem cinematográficas. Mas a maneira de fazer o filme, a maneira de enquadrar, a maneira de editar, a maneira de iluminar, tudo foi pensado como cinema. Inclusive, são equipes de cinema. Eu sou um diretor de cinema, o diretor de arte, o fotógrafo, fazem cinema. Então, a gente esqueceu um pouco a série nesse aspecto, buscou a essência e vamos fazer uma coisa única. Daí a tomada de decisões foi em cima disso. E eu gostaria que você comentasse sobre uma escolha que eu acho muito importante, inclusive para a influência do público, é que você faz uma aventura em que não existe a intervenção de muitos elementos da atualidade no que diz respeito à tecnologia. Hoje é comum você ver crianças ali presas no seu universo particular, jogando games, ficando no celular. E você faz algo oposto, trata-se de uma aventura um tanto lúdica. Eu gostaria que você comentasse sobre a importância de preservar isso. A gente faz, a autora, a gente desde a série sempre brincou muito com tecnologia nova. Tem algumas coisinhas que a gente brinca. O Magular, e o cara é todo atrapalhado ali no celular do Mago, ele tem o Mago Book, a gente tem brincadeiras. Quando o Severino fala aí, o disjuntor bugou, a gente está dizendo para a criança, a gente sabe o que é o seu público, mas, cara, deixa um pouco o online de fora para viver. E eu acho que criança gosta de aventura física, aquela coisa de abordar um submarino, é físico, não usa tecnologia para solucionar a coisa. Eu acho que ela tem necessidade de ver isso, fora do videogame, fora do... Para isso ela vai ao cinema. Então, ela... Caramba, é possível abordar um submarino. Se você quiser pegar um bote de borracha e abordar, e os caras não soltarem o torpede, você borda. Então, a série procura ter... Mas ela não esquece a tecnologia. A gente não fica tentando fazer uma lição de, olha, isso é ruim. Não. Tanto que tem essas brincadeiras. O Magular é o melhor exemplo. Ih, aplicativo é o outro lá, na hora que ele está vendo aquela coisa. É, isso aqui eu não atualizei ainda. É, não sabe, são coisas que... É um plugin novo. Imagina, numa engenhoca que tem cara de 1830, ele falou, é, tem um plugin. Então, a gente meio que brinca com essas coisas. Olha, existe esse mundo, mas existe o outro mundo. Passado e presente podem conviver. É um pouco uma... A gente gosta de brincar com isso. Obrigado pela entrevista, Regina. Obrigado.